Bom dia trailerados, tá frio, o que nós estamos fazendo aqui de manhã cedo com esses 14 graus, um vento e uma garoa, o que, o que, o que? O que tá fazendo aí Diana? Tô prendendo as coisas porque nós vamos ter que sair com o trailer pra levar ele pra fazer vistoria lá no centro de Vargem Grande Paulista, olha que alegria. É isso aí trailerados, vamos lá para Vargem Grande fazer vistoria, por que fazer vistoria? Porque nós estamos transferindo o trailer, cadê a luz? Estamos transferindo o trailer, a gente não tinha transferido ainda e agora vamos fazer toda a documentação e aqui o processo é um pouco mais complicado do que no resto do mundo, temos que fazer a vistoria, depois levar pro despachante, depois pegar um papel, depois levar pra emplacar, porque ele veio com a placa do município de Itú e a gente mora em Vargem Grande Paulista e aí depois disso tudo, que vai ser uma etapa por cada dia, durante vários dias, é que a gente vai ter o emplacamento e a transferência feita, ok? Vamos acompanhar esta saga! É galera, escolhemos o dia certo, foi só sair e começou a chover, ai que beleza! Maravilha Alberto, vamos embora com chuva e tudo, tem que fazer essa vistoria hoje, não tem conversa. Vamos embora, vamos embora na chuva mesmo, mesmo! Entrando aqui pra fazer a vistoria. Deu, 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 deu! Shhh, parou! Muito bem, chegamos aqui, vocês viram a manobra, a Diana gravou com o celular, porque a câmera deu um pequeno desajuste. Vamos ver se eu consegui ajustar ou não, seja o que Deus quiser. Usou a técnica do giz aqui, cara. Legal! Então galera, tem aqui em Vargem Grande, tem pelo menos dois que eu conheço locais, mas esse aqui é o local que tem mais, que é mais aberto, o outro é uma garagem que fica, tipo assim, uma curva, impossível pôr o trailer lá. Eu já vi, quando eu vim fazer licenciamento de carro, vistoria de troca de carro de município, um cara com a carretinha, coitado bicho, não dá, não tem condição. É um local muito ruim. E esse aqui, vou mostrar pra vocês, ele é bem aberto, ele tem esse pátio todo aqui, e esse portão grande. Então, foi bem fácil. E aí eu esquema o seguinte, o cara fotografa tudo, fotografou aqui o número do chassi, pôr calhou tudo de giz amarelo, pra ficar bem visível. Depois ele fotografa a minha habilitação, tudo certinho. E ali tem uma câmera, que fica direto no Detran. Olha lá, cadê? Aqui. É por isso que você tem que fazer no local, o cara não pode pegar a câmera, não pode sair de lá, não tem como. Você precisa colocar o carro aqui, no caso o trailer, pra fazer a vistoria. Então, pessoal, tô aqui com o Lucas, tomando um cafezote aqui, que a gente fez, porque acabou o gás do Lucas, não, acabou o gás aqui, o Lucas acho que ainda tem gás, eu também não quero saber. E, então, a Diana foi lá no despachante, que é aqui perto, né, aqui em Vargem Grande tem essa vantagem, né, de ser aqui pertinho. E aí, ela foi levar já os documentos aqui da vistoria, que o Lucas fez, vocês acompanharam aí. E é isso aí. É isso aí, rapaz, ele emprestou o café, nós entramos com o resto, daqui a pouco vamos tomar um cafezito. E boa. Não é isso, Lucas? Lucas é o mais novo inscrito lá no nosso canal. Acabei de me inscrever aqui, tomando o cafezinho que a gente acabou de fazer aqui. É isso aí. Vamos acompanhar aí. É isso aí, daqui a pouco o Lucas tá se vendo aí na internet junto com vocês aí. Muito bem, pessoal. Primeira etapa cumprida, essa aqui, quem é? Ah, vocês estão acostumados a ver o Balu? Essa aqui é a Nina, é a mãe do Balu. Ela que deu cria no nosso porão. E aí a minha mãe adotou ela. E a minha filha adotou o Balu. Aí minha mãe foi viajar e deixou ela com a gente aí, vai passar uns 15 dias aqui com a gente. Muito bem, cumprida as etapas, a Diana levou lá no despachante. Ah, quanto ficou, Ricardo? Não, já vou falar o preço. O despachante tá cobrando aqui a bagatela de 640 reais para fazer essa transferência, licenciamento e liberar o emplacamento. Ele tem o emplacamento. E mais, né, a tarjetinha, esse que é bom. Isso tudo fica a 640 reais. E o Lucas lá, que vocês viram, o preço normal ali da vistoria é 135, ele fez 100 reais para nós. Então, valeu Lucas! Estamos aí. Hoje o prejuízo foi de 740 reais. Aguardem os próximos passos. Agora, você pensa que tudo é assim? Vê nos Estados Unidos como é que é. Vou mostrar para vocês. Olha aí. Pessoal, vou fazer uma filmagem de como se emplaca um carro ou um motorhome aqui nos Estados Unidos. Tá bom? É complicado o negócio. Primeira coisa que tem que fazer, né, abrir uma cerveja. Abre uma cerveja para dar uma azeitada na garganta. A gente tira a placa. No caso da Flórida, meu motorhome é emplacado na Flórida. Então, ele não tem placa na frente, ele só tem placa atrás. Ô, reparou que não tem lacre? A placa saiu na minha mão, né? Não temos lacre. Aqui tem a validade do emplacamento. 6 de 2019. Eu recebi essa cartinha pelo correio. Esse aqui é o documento de trânsito. Esse é o meu registro dele. E esse é o adesivo que eu vou colar ali. Colo o adesivo aqui. Pronto. Está emplacado até 2021. Porque eu fiz emplacamento para dois anos. Aqui você pode emplacar para um ano e para dois anos. Bom, eu sempre faço para dois anos. Para não ter que ter esse trabalho aqui a cada ano. Porque cansa, né? Para mim, se eu tomar mais um gole, peraí. Agora, a melhor parte é quanto que foi pago por esse emplacamento, né? Sabe quanto que o departamento de trânsito da Flórida me cobra para dois anos de emplacamento? 121 dólares. O quê? Não acredito. Bom dia, Diana. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Explica aí. 15 dias depois? Nós estamos indo agora trocar a placa do trailer lá na lacração em Vargem Grande Paulista. Pois é. E o dia, para variar, né? Lindo. Maravilhoso. 12 graus. Isso. Garoa. E a gente aqui... Bem escolhido. É. Pois é, traileranos. Né? Então, vamos embora. Vamos para mais esse sacrifício. Então, agora nós estacionamos aqui, porque é o lugar que deu para parar o trailer. E agora? E agora vamos ver o que acontece, né? Vamos pegar a fila. Sei lá. Não sei. Nunca licenciar o trailer. Então, é aqui. Aqui na delegacia tem um só na frente. Ele está fazendo o emplacamento ali. E ele falou, olha, que terminar você puxa para cá, a gente faz rapidinho. Então, beleza. Pelo visto vai ser tranquilo. Pode mandar para. Pode mandar para. Não está? Não está. Soltando lá. Soltando lá. Só não está aparecendo a sua mão. Não pode filmar ou vou... Então. Cinco minutos, né, Dino? Foi isso. Dez, vai. Sete. Rapidinho. Faz só aquele carro lá. Aí eu achei engraçado, porque é na delegacia que você faz. E aí o cara que fez o emplacamento, eu já... Porque quando eu fui pegar o carro, na verdade, eu ouvi ele falando. É, não sei o quê de filmar, não sei o quê. E eu não entendi direito, porque a Diana já estava filmando aquela cena do carro chegando, né? Do trailer chegando. E aí a Diana falou assim, pergunta se pode filmar ou não, né? Não sei se você ouviu ele falar alguma coisa ou não. Não, não ouvi. É. Você já tinha falado. E eu já... Aí eu perguntei para ele, pode filmar você trocando? Não, não. Eu não. Eu não. Não me filmo não. Não me filmo não. Aí eu falei, não, tudo bem. Só a mão, então, trocando a placa. Ah, não. Tudo bem, tudo bem. Isso aqui deve ter medo dos bandidos aqui da região, né? É isso aí, trailerandos. Mais uma etapa cumprida. Tcharam! Muito bem, trailerandos. Embaixo da garoa e o fio de 12 graus, a gente encerra este vídeo. Você acompanhou a saga do nosso emplacamento, licenciamento e transferência do trailer. É isso, Diana? É isso, e agora ele é de volta ao lar. Deu mais trabalho para colocar na garagem do que levar lá, exatamente. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda aí o nosso canal a crescer. E a gente se vê trailerando... Por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí